Música Mais uma semana, aqui pelos estúdios da Sam Filmes, hoje eu converso com ele. Ele é ator, desenhista, ele é talentoso e é de ourinhos. Maicon Zambido. E ao lado dele é o Luan Zambido. Aqui, nossa equipe, José Matiasso, Samuel Sanches e Paulo Roberto Taqueiro. Nós vamos falar um pouco da carreira dele. Música 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 Música